E depois de visitar Porto Velho, Dilma Rousseff também sobrevoou as regiões alagadas no Acre para verificar de perto os estragos causados também pelas chuvas. Dilma Rousseff disse que a situação no estado preocupa por conta do isolamento da população, mas garantiu a construção de uma ponte sobre o Rio Madeira ligando as regiões do Acre e de Rondônia.